O que vai acontecer aqui? Quais são os mecanismos motores que nós utilizamos para fazer mudança de corda? Aqui, a mudança de corda é feita com o braço. Essa parte aqui. Então, é feito com o braço. É feito com o braço, tá certo? Só que, na hora que eu mexo o braço, o antebraço, ele mexe junto. Se eu levanto só o braço e levanto o cotovelo, minha mão fica aqui, eu não mudo de corda. O arco está baixo aqui. Eu não mudei de corda. Se eu estou aqui e quero mudar de corda, eu faço isso. Mudei de corda. Agora, se eu estou aqui e levanto o cotovelo, continuo na mi. Agora, se eu estou aqui e o antebraço, ele vai junto com a corda. Bom, essa música, um dos movimentos utilizados na música é a mudança de corda. E agora, se eu estou aqui e o antebraço, ele vai junto com a corda.